Nesta segunda-feira, a guerra na Ucrânia completa oito meses de duração e o conflito não parece estar próximo de uma trégua aí. Nosso correspondente, Luca Bassani, mais uma vez com a gente, traz informações e atualiza a situação Rússia e Ucrânia. Logo lá no comecinho, né Luca, a gente conversava bastante, a gente achava que ia ter uma trégua em breve, mas o tempo está passando e nada, nenhuma bandeira branca. Não mesmo, Elisângela, infelizmente as notícias relativas à guerra estão, relacionadas à guerra, estão muito ruins nas últimas semanas. A gente vê que a Ucrânia teve um certo respiro reconquistando alguns territórios tomados pela Rússia, principalmente na província de Kerson. Essa aqui é mais ao sul do país, uma região muito estratégica do ponto de vista geográfico, geoestratégico, né, que a gente chama na ciência política, exatamente por estar lá próximo da península da Crimeia, estar próximo do delta do rio de Nipro, que é o principal rio da Ucrânia, que corta o país de norte a sul. Isso é uma região industrial muito rica antes da guerra, com metalúrgicas, siderúrgicas e também tendo uma população muito ativa. A cidade, especificamente de Kerson, tem 280 mil habitantes e por toda essa região nós vemos vários vilarejos bastante povoados, o que fez com que a administração russa local pedisse a evacuação dessa região imediata. Cerca de 60 mil pessoas deveriam deixar, principalmente as crianças, os idosos, as mulheres, mas apenas 15 mil deixaram, que mostram que elas são ainda muito apegadas à sua vida nessa cidade, né, às suas casas, às suas pertences, à sua família, não querem separar dos homens. Então, os ucranianos têm avançado, têm reconquistado pontos importantes, foram 2.500 quilômetros quadrados, conquistados só nas últimas quatro semanas, é algo bastante expressivo, se nós considerarmos como o começo da guerra, a Rússia foi avassaladora e conseguiu conquistar muitos quilômetros quadrados em pouco tempo, ao mesmo tempo em que nós vemos que os russos aumentam o tom das suas ameaças perante a utilização de armas nucleares. Não só o presidente Putin, mas também o antigo presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, já falou que a Rússia não estaria blefando quando fala sobre o uso dessas armas, principalmente nessas províncias que agora, na visão dos russos, após os referendos, fazem parte do seu próprio país. Então, se houvesse algum tipo de resistência interna, significaria que é uma questão interna para a Rússia resolver e não cabe à OTAN, não cabe às Nações Unidas discutir o que se passa lá dentro. Ao mesmo tempo, os ataques na última semana em retaliação à explosão da ponte da Crimeia, que foi atribuída como um ato terrorista aos ucranianos por parte do governo russo, tivemos essa retaliação com os drones kamikazes que destruíram grande parte das usinas de energia do país. Cerca de 30% das usinas de energia elétrica da Ucrânia foram destruídas, o que aumenta a preocupação sobre o risco de racionamento ou desabastecimento à medida que as temperaturas vão caindo e o inverno vai se aproximando. O presidente Zelensky pede ajuda para os países ocidentais para reconstruir parte dessas usinas ou dessas ligações que foram quebradas o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que a lenha acumulada durante o verão e também outras alternativas com geradores para cidades um pouco maiores e também a própria economia de metrôs, dos ônibus elétricos da cidade e também de outros grandes empreendimentos que têm em algumas cidades da Ucrânia terão que passar por esse processo de economia para que haja um excedente para ser usado em um momento de maior emergência, se é que isso existe em um país que é devastado pela guerra. Do aspecto diplomático, não vemos nenhuma movimentação nesse sentido, ao mesmo tempo em que o fluxo migratório de refugiados da Ucrânia para os países europeus reduziu-se de forma bastante expressiva. Então, nesse aspecto, não há uma grande mudança também relacionada, se compararmos com o último mês, esse último mês de guerra. O Luca, a gente pode falar que a Ucrânia tem seis semanas para aproveitar o inverno, a fragilidade da Rússia? Sim, Elisângela, até mesmo aqui na Alemanha nós estamos tendo um outono relativamente quente, o que nós chamamos de otobrata romana, alguns chamam, que é como se fosse os romanos falavam quando o mês de outubro era bastante quente, é como está sendo agora, 12, 15 graus, não está muito frio. Nesse tempo aqui, eu pelo menos que vivo aqui, já era para estar abaixo dos 10 graus e na Ucrânia a mesma coisa, só que os prognósticos para o inverno mostram que serão tão frios quanto o último, que foi um dos invernos mais frios que aconteceu nos últimos 30 anos no continente europeu. Isso preocupa não só a Ucrânia, que tem dificuldades, inclusive, para achar vidros, para conseguir reconstruir partes das casas, faltam materiais básicos da infraestrutura e da construção civil para reparar, para remendar, na verdade, aquelas casas que foram atingidas, ao mesmo tempo que os europeus se preocupam com o fornecimento da energia, que aumentou muito, uma média de 40% só na Alemanha, de aumento no ano de 2022, e a própria falta que isso pode causar para a indústria, principalmente, considerando que, caso haja racionamento, os domicílios terão prioridade. Isso já foi anunciado pelo governo do chanceler Olaf Scholz. Serrão, tem uma pergunta, Serrão? Sim, Luca Bassani, depois de oito meses, a gente analisa isso aí com um certo distanciamento. No começo, Vladimir Putin disse que seria apenas uma ação militar especial que não duraria tanto tempo. Está durando. Ele blefou ou, na verdade, ele estava esperando realmente por algo que pudesse demorar muito mais? Ele estava pronto para o prolongamento dessa guerra ou houve uma surpresa para Putin? Qual é a leitura que se pode fazer hoje dessa informação que, desde o começo, é a grande dúvida desse conflito? Olha, Serrão, considerando a mente de um ex-espião da KGB, tudo pode ser possível. O que a gente recebe é que, primeiro, não podemos desmerecer a Rússia ou pensar que a guerra está ganha ou que eles estão totalmente numa situação desfavorável por não estarem ganhando mais territórios. Eles ainda têm muitas ogivas nucleares, têm um capital geopolítico muito grande naquela região. Então, tudo pode mudar do dia para a noite, principalmente considerando que esses reservistas da mobilização anunciada no final de setembro vão começar a ser colocados na Ucrânia nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, há aqueles que falam também que o presidente Putin foi mal informado sobre as reais condições de luta da Ucrânia, achou que não haveria tanta resistência, o que houve desde o primeiro dia de guerra, ao mesmo tempo que os economistas falam que essas reservas cambiais em dólar, em ouro, que a Rússia foi acumulando, se preparando para a guerra, sabendo que receberia sanções, essas reservas talvez não durem o período de um ano. Então, a partir do começo de 2023, quando a guerra se aproximar, lá no final de fevereiro, as reservas que estão segurando a economia da Rússia até esse momento podem não conseguir suprir essa questão e fazer com que a economia russa, que tem respondido de forma relativamente favorável às sanções econômicas, despenque do dia para a noite. Como a gente sempre fala, são análises, são prognósticos, mas tudo pode acontecer e só a gente acompanhando o dia a dia dessa guerra que a gente vai poder dar certeza e as informações com precisão para a nossa audiência.